Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Hyundai HB20 Hatch Diamond 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Hyundai HB20 Hatch Diamond 2022 pode ser comprado nas cores. Vermelho Magic, Cinza Silk, Prata Brinsky, Prata Sandy, Branco Atlas ou Preto Onix. O Hyundai HB20 Hatch Diamond 2022 chega com motor 1.0 turbo, tem 3 cilindros com 120 cv de potência com etanol gasolina e 17,5 kgfm de torque etanol gasolina. Faz em média 8 km por litro na cidade com etanol e 10,8 km na estrada, enquanto que com gasolina é 12,1 km por litro na cidade e 15,3 km na estrada. Acelera de 0 a 100 km em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 191 km por hora. As medidas do Hyundai HB20 versão Diamond Hatch 2022 são Comprimento 3,94 m, entre-eixos 2,53 m, largura 1,72 m, altura 1,47 m, tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 300 litros. Vem com freios a tambor na traseira, rodas de 15 polegadas, transmissão automática de 6 velocidades, direção elétrica. Os principais itens de série do Hyundai HB20 versão Diamond Hatch 2022 são Nova grade frontal, faróis com projetor, guia de LED, lanternas clevesa, mançanetas externas cromadas, retrovisor externo na cor da carroçaria com repetidores laterais, acabamento em preto fosco nas molduras das portas, faróis de neblina dianteiro com projetor, antena tipo barbatana, painel de instrumento com tela digital Supervision Cluster Evolution, bancos e volante com revestimento em couro sintético, maçanetas internas cromadas, freios ABS com EBD e Isofix, cinto de segurança dianteiro e traseiro retratais de 3 pontos com pé-tencionadores, apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura para os 5 ocupantes, estrutura de deformação programada, coluna de direção colapsável, alarme volumétrico, controle de tração e de estabilidade, sinalização de frenagem de emergência, assistente partida em rampa, sistema de alerta de frenagem autônoma, alerta de mudança de faixa, monitoramento de pressão de pneus, airbag duplo frontal, airbag lateral de tórax, ar-condicionado digital, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e anti-esmagamento, trava elétrica nas portas e porta-malas com comando na chave, computador de bordo com 7 funções, chave presencial tipo canivete com telecomando, travamento das portas e porta-malas, retrovisor externo com ajuste elétrico, banco do motorista com regulagem de altura, espelho de cortesia de parasol do motorista e passageiro, USB para carregamento rápido de celular, acionamento inteligente de indicador de direção, alça de segurança para passageiros dianteiros e traseiros, piloto automático com comando no volante, limitador de velocidade, volante com regulagem de altura e profundidade, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, monitoramento da traseira via câmera, troca de marchas no volante, partida do motor por botão e central multimídia blu e média, com tela touchscreen de 8 polegadas, conectividade, CarPlayer e Android Auto, conexão Bluetooth, acesso à agenda histórica MP3 Player, conexão USB e comando de áudio e Bluetooth no volante. O Hyundai HB20 Hatch Diamond 2022 sai a partir de R$ 86.490. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do HB20 Hatch Diamond 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Hyundai. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado!